Quem sabe é Jorginho fugindo pela pomba, tá caminhando o jogador, aquela Paulinho tentou, penetrou, penetrou, invadiu, foi derrubado! Foi derrubado, Panamarca, 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 Afonso Sumari! Pode chiar o Borelli, pode desenvolver no livro, reclamar, mandar pra diretoria, mas é bola na calça! Giovani, o garoto de ouro da colina, vai marcar, vai chutar contra a meta do goleiro Islas! Atenção, é o momento de expectativa, autorizado, caminhou, chegou na bola, atirou, é gol! Brasil! Brasil! Número oito, cobrando magistralmente uma penalidade máxima, cometida por Borelli em cima de Jorginho! Eram decorridos, cravadinhos, cravadinhos, trinta e oito, trinta e oito minutos do primeiro tempo no Asteca, no México! Agora, no Black Air! Brasil! Giovani, número oito de pênalti! Argentina! Espero! Apanha, apanha lá dentro, Isla!